A CIDADE NO BRASIL Hoje eu tô com dó de mim, caba não caba assim, tô facinho, facinho Quando eu entrar no corró, a poeira vai subir, sanfoneiro vai gritar Toqueiro que não balança, até vai balançar, as mocinhas pelos cantos vão começar a dançar O pobre banhozinho, grudadinho é ponto, mas eu que não sou nada bobo Puxou logo uma pra trás, enquanto tiver suor e ele não vira pó Pode amanhecer o dia, não é do pé do pôr Hoje a giripoca vai piar, vai Vai piar a noite inteira Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja, hoje eu quero arrebiar Hoje a giripoca vai piar, vai Vai balançar o pé da roseira Hoje eu tô com dó de mim, caba não caba assim, tô facinho, facinho Vamos lá! Os dois devem ter se metido numa encrenca canada, não tem outra explicação Do jeito que o Tyrenshop estava quando saiu daqui Amaro, se tivesse acontecido alguma coisa, a gente já tava sabendo Caso que notícia ruim, corre rápido. Você pode ter razão e também pode não ter. Oh, Florentelo, aqueles dois devem estar esparramados naquela cidade. Deve ter caído na gandá, isso sim. Pelo sim, pelo não, a gente tem de ir atrás deles, né? O senhor vai sair essa hora daqui? Não, eu não. Você vai lá, Paulo. Você vai lá. Você pega a caminhonete e me acha aqueles dois. Ora, mas por que ele, patrão? Por que eu estou mandando das duas? Ora, por que eu estou mandando? Por que eu estou mandando? E eu já vou. Moreira, só o que fartava, dona Zefa? Ora, ele ficar pagiando os dois. Claro que aqueles dois é que nem a corda e a caçamba das duas. Os três, né? Os três, né, dona Zefa? Adeus, morena, eu vou. Do lado que o vento vai Amanhã muito cedinho Peço a benção do meu pai Me fizeram o judiação É coisa que não se faz Adeus, morena, eu vou. Adeus, eu vou pro sertão de Goiás Na passagem da porteira Quem achar um lenço é meu Quem me caiu da jipeira Ai, ai, no pulo que o macho deu Olá, meu povo! Adeus, morena, eu vou Do lado que o vento vai Amanhã muito cedinho Peço a benção do meu pai Me fizeram o judiação É coisa que não se faz Adeus, morena, eu vou Adeus, eu vou pro sertão de Goiás Quando de ti me apartei No riacho da alegria Tanto os meus olhos choravam Ai, ai, como o riacho Corria Adeus, morena, eu vou Do lado que o vento vai Amanhã muito cedinho Peço a benção do meu pai Me fizeram o judiação É coisa que não se faz Adeus, morena, eu vou Adeus, eu vou pro sertão de Goiás Você vai lá pro Rio E trata dos trâmites todos lá com cara da franquia Enquanto eu fico aqui cuidando da casa Você tem certeza do que você tá fazendo, amiga? Tenho, tenho, tenho Não sei não, viu? Essa cidade sossegada desse jeito A coisa que eu tô mais amando é esse sossego, Leninha É, é, tá amando esse sossego E um certo peão que anda fugindo de você, né? Ai, eu ainda prendo esse peão no meu laço Olha, eu ainda prendo ele, viu? Ai, eu não entendo, amiga Uma mulher como você Perdendo a cabeça por um peão chucro como ele Minha filha, você não tem noção o que é este peão É porque você nunca teve nos braços desse peão O que será que tá acontecendo aí na praça, hein? Ah, não sei Isso é uma festa, pela barulheira Vamos até lá, amiga Ai, não, Leninha Eu tô desanimada, vai Até porque o meu peãozinho tá preso Com aquele maluco daquele amigo dele Eu vou fazer o que lá? Ai, meu Deus, amiga Com que tipo de homem você tá querendo se envolver, hein? Com o tipo de homem que ainda é capaz de brigar pela mulher que ama, Leninha Com o tipo de homem que ainda é capaz de brigar pela mulher que ama Eu estou sofrendo Por causa de você Edith? Terêncio? Minha nossa, senhora Mal, você não tava preso? Tava Não tô mais? O que você quer aqui? Você Eu quero você, Edith Ah, diacho, Terêncio Sei que você tá tornando as coisas difíceis pra mim Tô cansado de perder os amores na minha vida Não vou perder você, Edith Eu não vou perder você Para, Terêncio, para Eu nunca enganei você Você sabia desde o começo que eu tinha outra pessoa na minha vida Pessoa que você queria esquecer Eu nunca pensei que ele fosse voltar pra me buscar Você disse que tava apaixonada por mim? Mas eu tava, Terêncio Você não devia ter oferecido teu amor se você não tava disposta a esquecer esse infeliz Mas eu tava disposta a esquecer, Terêncio Eu tava Mas ele voltou Ele voltou pra me buscar Voltou pra lhe oferecer o quê? Eu não sei Eu não sei, Terêncio Eu ainda não tive tempo de conversar com ele Pois eu tô lhe oferecendo A minha garupa e uma vida de felicidade, Edith E se eu lhe disser que eu não quero ir? Vou acertar minhas contas com esse doutorzinho E vou me perder por essa estrada aí Isso não é, Terêncio, que eu conheci Terêncio Terêncio, que eu sei conhecer Eu não tinha coração amargurado desse jeito Você vai estragar a tua vida à toa A vida não vale mais nada se você não me quiser, Edith Não vale mais nada A senhora tá me dizendo Que a minha fia Não vai voltar pro convento Com a senhora, é isso? É É isso, Dona Mariana Minha Virgem Maria Minha Virgem Maria Que isso é um pesadelo Isso é um pesadelo Eu tô tendo um pesadelo Mãe Mãe Dona Mariana A sua filha Ela não pode seguir um caminho Que não é o dela, Dona Mariana Mãe, esse caminho é o dela Esse caminho é o dela E é o dela, sim E sempre foi A senhora se negando a levar ela de volta pro convento A senhora tá deixando meu coração dilacerado Da mesma maneira que o coração da Virgem Maria Ficou dilacerado Quando ela viu nosso Senhor Jesus Cristo Sendo levado pro cavalo Dona Mariana Não dramatize tanto as coisas, Dona Mariana Vocês duas não deviam de ter vindo pra cá Vocês duas não deviam de ter vindo pra cá A senhora só veio porque a senhora saiu de casa Esse é o demônio do teu pai É o demônio do teu pai Que tá por trás disso tudo Mãe, para Mãe, pelo amor de Deus O demônio agarrou nele Do matar o maneiro Mãe, pelo amor de Deus Agora ele tá querendo desviar você Do teu caminho Tá querendo levar você pra as profundas do inferno Irmão Matilde Leva ela de volta pro convento Leva ela de volta pro convento Pra livrar ela dessa tentação Eu imploro pra senhora Eu imploro pra senhora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sarva minha filha Sarva minha filha Dessa tentação Eu imploro pra senhora Eu imploro pra senhora Eu tô implorando pra senhora Eu imploro pra senhora Eu imploro pra senhora Nunca vi ninguém Viver tão feliz Como eu No sertão Perto de uma mata E de um ribeirão Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão Se levanta Dona Maria Se levanta Se levanta Minha filha é santa Minha filha nasceu santa Abençoada por nosso senhor Jesus Cristo Por Santa Rita Madrinha dela Madrinha dela Essa santidade só existe Na cabeça da senhora Dona Mariana Minha filha é santa milagrosa Minha filha fez milagre No dia que ela tirou Aquele demônio de cima da cama Ela fez milagre Conta pra ela Da promessa que você fez Dona Mariana Dona Mariana Dona Mariana Eu já conheço essa história Dona Mariana Toda Toda Com todos os detalhes Por favor Pelo amor de Deus mãe Tenta entender o que a irmã Tá falando A promessa que você fez Minha filha A promessa que você fez Pra santa Rita Porque você fez uma promessa Pra ela Você não pode fazer isso Com a santa Rita Minha filha Santa Rita que atendeu Todos os seus pedidos Você não pode fazer isso Com ela A Rita liberou a sua filha Dessa promessa Dona Mariana Dessa e da promessa Que a senhora fez Quando ela nasceu Dona Mariana Sua filha está livre Pra seguir o caminho dela Sem ter que carregar mais Essa culpa Dona Mariana Isso é um sacrilégio Isso é um sacrilégio Isso é um sacrilégio Pelo amor de Deus Também não fala assim Também não fala assim Isso é um sacrilégio Mas como é que pode Mas como é que pode Uma esposa de nosso senhor Jesus Cristo Ceder a tentação Do demônio Porque isso que a senhora Está fazendo A senhora está cedendo A tentação do demônio Quando a senhora está Largando a minha filha A minha santinha Nesse mundo Cheio de pecado A sua filha precisa Seguir o caminho dela Dona Mariana E o caminho dela Pode não ser esse Que a senhora traçou A senhora não veio aqui Como enviado do senhor Enviado do senhor Só teve um Jesus Cristo Que morreu na cruz Para salvar todos os homens Dos seus pecados É Mas infelizmente Dona Mariana Muitos dos seus seguidores Não conseguem entender O significado Das palavras dele Dona Mariana E nem do amor Que ele pregou Se o senhor Ficar sem comer Não vai resolver Sua vida Santer Come pelo menos Um pouco Estou sem vontade Aliás Eu não tenho mais vontade De fazer nada Nessa vida O senhor Dá muita atenção Para as bobagens De Dona Mariana Vai ver que você está certa Vai ver que você está certa Não paga a pena O senhor ficar desse jeito Por causa dela Santer A feira do convento Está lá com ela No quarto Com a minha filha Ela vai sair de lá Convencida Que a minha filha é santa E vai a levar outra vez Ela embora Vai nada Essa irmã não é boba Seu Anter A Mariana vai convencer ela Que eu sou o demônio E estou querendo mal Para a minha filha Vai ver Vai ver que ela vai convencer Você acha que eu sou o demônio? Você acha que eu sou o demônio? Seu Anter O senhor Se o senhor fosse o demônio O senhor não tinha paciência Que o senhor tem com ela O senhor é o homem mais bom E mais justo Que Deus pôs na face da terra A dona Mariana É uma coitada de Santer É uma coitada E um infeliz Que teve um homem Como o senhor A vida inteira Do lado dela E não soube aproveitar Eu não sei Como é que o senhor Conseguiu ficar Tantos anos Do lado de uma mulher Que se julgava santa E que Infernizou sua vida Do jeito que ela fez Ela fica aí Do lado dela Só por causa da minha filha Só por causa da minha filha E acabou estragando a sua vida E a dela, menina Ah Se o Anter Se a sua filha For embora de novo E a dona Mariana Ficar aqui Eu vou-me embora Cara Que bobagem é essa, menina? Eu não vou aguentar Ver o senhor morrer Dessa tristeza, seu Anter Não vou aguentar Deus não pune ninguém Dona Mariana E nem é esse carrasco Que a senhora Que a senhora criou Na sua imaginação Deus é nosso pai É nosso pai É um pai que ama Seus filhos E que quer o bem deles E a felicidade deles Dona Mariana Deus nosso senhor Vai castigar a senhora Se a senhora Abandonar minha filha Nesse mundo de perdição A mão de Deus Há de pesar Sobre a senhora Se a senhora Cometer esse pecado Se a senhora Ceder a tentação Do demônio Eu vou correr esse risco Dona Mariana Eu vou correr esse risco Porque eu quero Que a sua filha Seja feliz Seguindo o caminho Que for Eu quero Que a sua filha Seja feliz E que felicidade Que a senhora Está falando Porque a senhora Está entregando A minha filha Para as mãos do demônio Mãe, pelo amor de Deus Ele está casado Ele está casado Esquece ele Eu nem penso mais nele Mentira sua Mentira sua Que você pensa nele Cada minuto Desde aquele dia Que você cruzou com ele Naquela estrada Aquele demônio Está tentando você Desde o dia Que você abandonou Deus Que você abandonou Deus Que você abandonou Nosso senhor Jesus Cristo E veio para essa casa Pelo amor de Deus Mãe, chega Vamos parar com isso Vocês duas Estão enfeitiçadas por ele Vamos parar com isso Mãe A senhora deve ter ido Lá na casa dele A senhora viu o capeta A senhora segurou Aquela garrafinha Que está com o capeta Dentro Todo disfarçado De São Benedito A senhora segurou ali Não é com as mãos Eu não cheguei nem perto Da casa do filho dos diabos Dona Mariana Eu podia ter sido Mulher dele, mãe Eu podia ter sido Mulher dele Se eu tivesse tido A coragem De enfrentar a senhora Mãe, eu não tive Eu dormi nos braços dele E foi a noite Mais feliz da minha vida Mãe, eu fugi, mãe Eu fugi Você está Falando de um homem casado Você está perdida Você está perdida Mariana, dona Mariana A sua filha amava esse rapaz Esse rapaz amava A senhora De arder no fogo do inferno Se a senhora abandonar Minha filha aqui De arder na chama Do fogo do inferno Se a senhora entregar Minha filha Para aquele demônio O que está acontecendo aqui? Quem estaria essa, Mariana? Você sai daqui Seu inferno Sai daqui Vai, puxar Mulher maluca Ai, minha senhora Minha senhora Mariana, que eu rezei tanto Eu rezei tanto Eu pedi tanto Para a senhora Proteger a nossa vida Mas o demônio O demônio que está dentro Dessa casa Ele não pode ser mais forte Do que o poder de Deus Ele não pode Ele não pode Para, mãe Para, mãe Pelo amor Para, chega Está tudo perdido, minha filha Chega, para Está tudo perdido Se eu sei ficar aqui Está tudo perdido Se eu sei ficar aqui Todo sacrifício que eu fiz Minha filha Vai ter sido em vão Todo sacrifício que eu fiz De passar tantos anos De suportar tantos anos O teu pai Você seguiu o teu destino Minha filha Ai, que dor, minha filha Eu vou morrer Ai, que eu vou morrer Mãe, chega Mãe, para com isso Mãe, chega Eu vou morrer Eu quero ficar em paz Com a minha santa Eu quero ficar em paz Com a minha santa Eu quero ficar em paz Com a minha santa Ela não vai mais voltar pra lá Ela não vai mais voltar pra lá Faz alguma coisa, minha santa Faz alguma coisa Ela não vai mais voltar pra lá Mãe, minha nossa senhora Ajuda essa pessoa Que está sobre a minha Minha nossa senhora A mãe não está bem, pai Mãe não está bem Definitivamente A mãe não está bem, pai Ela enlouqueceu de vez Não tem mais jeito A senhora Desculpa o fechado Viu, irmão? A sua mulher não está bem Seu lantero Desculpa falar isso Assim com o senhor Mas Isso não é normal Ela nunca foi normal Minha mulher Nunca foi normal Ai, por favor, pai Você desculpe Você desculpe Mas Eu não estou mais de idade Para aturar isso Sou Sou feio demais Vocês duas Dormem com Deus Eu não vou mais aguentar A chantagem da Mariana Eu não vou mais aguentar A chantagem da Mariana E eu venho buscar vocês Por ordem do patrão E o homem Minjava também O que você tinha que ter Voltado outra vez, Dern? O que você tinha que ter Voltado outra vez? Não mola, Zé Não mola Você já tinha feito Essa besteira uma vez, ó Vou buscar a Edith Vou buscar ela Que diacho E o homem Estava no seu rosto E como é que eu ia adivinhar? Adivinhar E eu acho E eu? E eu? O que é que eu tinha com o peixe? Eu não tenho nada Com essa história aí, viu? Eu não fazia nem ideia Que esses doentes dava por onde eu... Você tá rindo de quê, Zé Camilo? Aí você fala de reclamar também Mas só vai pra você aí Se eu não tivesse voltado Lá pra buscar a Edith Depois da cantoria A gente ia embora, seu trouxa Você tá achando Que eu tava cantando aqui Pra esse povo? Troca de quê? Sem cachê, sem nada Eu queria andar com vocês Mas nem é desse jeito não, diacho Tá rindo de quê, Zé? Olha E eu que pensei Que não acontecesse nada de interessante nessa cidade Dona Leny, por favor Ela tá nervosa Tá bom Desculpa, Dona Ida Ai, Edith Eu não sei por que você tá tão nervosa Eu no seu lugar Estaria dando pulos de alegria De ter dois homens disputando Meu amor É, pois é Um preso, outro foragido Realmente ela deveria estar dando pulos de alegria Vocês querem ficar quietos E deixar a Edith terminar De explicar o que aconteceu? Onde, Edith? Fala Ele voltou aqui, Aninha Querendo me levar a todo custo embora Aí o delegado chegou e levou ele Mas eu não tô entendendo essa história do Tobi Por que que o delegado prendeu ele também? Caso que ele chegou aqui, Vó Bem na hora que o delegado Varfrido Tava levando o Terêncio embora E aí ele começou a falar dos direitos dele Que esbancau o advogado Pois é, e obviamente o delegado Acabou levando preso o Tobi também É Ai, eu nunca que vi ele tão nervoso Que, o Terêncio? Não, Aninha, o delegado Diz que ia perder todo mundo Tava lá na praça cantando Ai, se eu soubesse que meu peãozinho tava lá cantando Eu tinha ido lá ver Ô, dona Zuleika Será que não percebeu ainda que a situação é séria? Dona Ida Séria seria se eles tivessem matado o tal engenheirozinho, né? Eu não sou criminoso Eu não matei ninguém Não roubei Eu não fiz nenhuma safadeza Com que direito ele me prende? Com que direito? Essa matraca aí, Tobi Olha, deixa a matraca Eu acho Esse delegado tá exorbitando, viu? Ele tá exorbitando Tá lá, Tereza Exorbitando Por acaso, você sabe o que quer dizer isso, seu moleque? Eu sei O que quer dizer, sim Eu não sou ignorante que nem vocês O que quer dizer, falei O que quer dizer, exorbitando? É Você, por favor, exorbitando É, quer dizer Exorbitando quer dizer que Ah, eu não tô bem lembrado agora, não Eu ouvi o seu, o seu modesto falando na rádio Mas que esse delegado tá exorbitando E se ele tá, viu? Tá mesmo Mas provavelmente isso é uma mulher menos complicada, Tereza Ah, não mola, Tereza Não mola Parece que nem curva de rio, rapaz Se eu vá atrás daquelas mulher que não quer saber dizer Eu devia ter a piada quando eu cruzei Com aquela paraguaia no meu caminho Lembra dela, Tereza? Aquela que tinha três finos pra criar? Eu não sabia, mano Eu não sabia Tinha uma carona de índio Era bonita, Tereza Era bonita Tereza é besta, Tereza é tonto Isso é uma injustiça, viu? Isso é uma injustiça Aí me admiro a vocês Ficar aí deitado, tudo lagado e sem fazer nada Você quer que a gente faça o quê, Tope? Pra quem tá acostumado com a questão de posada Isso aqui até que tá confortável Não é Vamos animar Ô, soldado! Ô, soldado! Ô, soldado! Ô, Tope, não adianta chamar Os dois tão bêbos, rapaz O delegado perdeu esse, Tope Do outro lado da célula Vocês ainda rirem, né? Ai, tô rindo da minha desgraça, Tope Tô rindo da minha desgraça Com que cara que eu vou olhar pra Dasdó amanhã? Vocês me dizem com que cara que eu vou olhar pra ela Graça mesmo Agora só fica preocupado com essa morena do diabo aí Então nem casaram, hein? Com casaram eu já sei que eu vou dar de preseite pra ele Vamos achar? Vamos? Vamos achar Eu vou dar uma canga pra ele Pra colocar o pescoço Ela vai meter o cabrinho nele Se ele empinar o pau nele Pau, não ele boleia Aí eu só tô aqui porque eu fiquei ocupado com a demora de docis, viu? Achei que podia ter acontecido alguma coisa Vai chorar? Tá brincando, velho? Ele só brinca com quem a gente gosta Você pode brincar à vontade Perto da omiação que eu tô passando Isso nem é nada É, ele guardou o Terencio a meu pedido É, pra evitar que ele viesse aqui Atrás de confusão Mas esse delegado é um pau-mandado mesmo, hein? Recebe ordens suas Do padre Do prefeito Ele é nosso parente, toutor É É E você, se quiser sair vivo dessa história Eu acho bom ter um pouco de juízo, né? E de respeito E ficar quieto por aqui uns tempos Pelo menos até o sujeitinho lá acarmar, né? Falei isso pra ele na guarinha mesmo Bancar o valente com esse espião daqui É pedir pra apanhar O filho do Celberto tá lá de prova O queixo todo remendado É Só quero pegar minha mulher E ir-me embora daqui, gente Não, mãe, mãe, embora Embora por quê? Ora, primo, você ainda pergunta por quê, primo? Você cala essa boca, Zé Eduardo Mas que diacho? Embora por quê? Aí, de qualquer jeito, né? Você não ia conseguir ir embora daqui Antes de se casar, né? Casamento é uma instituição falida, Geraldo Só se for lá no Rio de Janeiro Lá em São Paulo Casamento aqui é coisa séria, doutor É Mas eu prefiro gastar o dinheiro do casamento Com coisas mais sérias É, como o quê? Ué Comprar outro helicóptero, Geraldo Igual aquele que eu tinha Que aquele foi pro espaço no acidente Ah, quer dizer então que essa história aí é É mesmo verdade? Claro que é, Geraldo Ah Bom Eu não Não entendo muito, assim, de helicóptero, né? Mas eu tenho uma proposta pra lhe fazer Uma proposta? É Você montou a rádio, não montou? Montei? Por quê? Porque eu tô querendo um outro sócio Pra ela Sou bruto, rústico e sistemático Se tivesse queia a Danisa, eu tinha ficado quieto no meu canto Para de reclamar e vê se dorme, que diacho, doutor Eu vou dormir de que jeito, Terencio? Que diacho? Aí O outro parece que nem tá ligando Olha, Doutor Fecha essa matraca, deixa eu dormir, ó Como é que eu vou me explicar pra ela? Você quer essa morena dos infernos? Se diacho, esse moleque parece papagaio resgundão, pelo amor de Deus Deacho, engoliu a vitrola, ó Deacho? Como é que eu vou me explicar pra ela? Eu exijo uma explicação O que foi que eles fizeram pra tá preso aqui? O senhor não olha pra mim, não, porque eu não sabia que ele estava preso, senhor Lutero Fiquei sabendo quando o amigo me ligou Eu também, com todo o respeito, eu não entendi patavina Porque os meninos estavam cantando tranquilamente na praça O senhor mandou da ordem de prisão Eles embebedaram os meus soldados, seu padre Eles embebedaram, é? Embebedaram, seu prefeito Embebedaram O senhor não vai querer me enganar que prendeu os três por causa que eles embebedaram Seus homens Ora, com toda franqueza, senhor Esse seu empregado, senhor Lutero, o tar de Terêncio O que que tem o Terêncio? Tem que ele veio pra aqui Pra tentar matar o tarzinho que roubou a Edith Ele matou Não matou porque não encontrou, né, seu padre? O senhor sabe disso melhor que eu Ou não foi o senhor que me mandou prender o engenheiro aqui na minha delegacia Pra salvar ele, pra livrar ele lá do tal Terêncio e do pai dela Do padrasto dela É, é, é Eles não mataram ninguém Não Nem bateram em ninguém Também não Então por que que eles estão presos aqui? Ah, mas eles não estão presos Estão guardados na cela Pra esfriar a cabeça Guardado? Isso, guardado Então vamos lá dentro tirar os três Mas tirar os três como, seu Lutero? O senhor não falou que eles estão guardados? Então vamos lá tirar os três que eu vou guardar lá na minha casa Mas o tal Terêncio, senhor O Terêncio é só minha responsabilidade É a sua, minha responsabilidade Vamos lá resolver esse negócio Passou a licença Tá ficando animada a cidade, tá ficando animada O senhor reza pra esse engenheirinho levar essa menina daqui o mais rápido possível Ah, meu estimado prefeito O, 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 o padrasto A gente acalma casando os dois É Agora o tal de Terêncio Esse tal de Terêncio aí não vai ter o que acarmen não, viu, padre? Ah, mano, vai Seu Lutero? Ô, patrão Ainda bem que o senhor veio, patrão Eu tô achando bom Tô achando muito bom mesmo eu vim aqui tirar vocês aqui dessa cadeia Eu não fiz nada, patrão, na dica Eu só vim aqui buscar esse que nem o senhor mandou E o doutor delegado me botou em cana Você está livre, pode sair Boa, rapaz Vamos embora Amor Fiquei com muita pena dela, senhor Lutero Com muita pena mesmo Ela vai ficar desesperada dia e noite Esperando chegar uma carta do convento chamando nossa filha de volta Eu duvido que eu receba essa carta, senhor Lutero Se eu conheço bem a madre superiora Depois que eu contar tudo o que eu vi por aqui Eu duvido que ela seja sua filha de volta, senhor Lutero Ah, eu espero que não receba mesmo Porque esse nunca foi o caminho da nossa filha E, ó, ficou aliviado E ver que a senhora viu isso com seus próprios olhos Sua filha é vítima da obsessão da sua mulher, senhor Lutero Eu sei disso Ah, como eu sei Eu sei disso melhor do que ninguém Eu só sinto que Que o filho do diabo não esteja mais ao alcance do amor dela, senhor Lutero Ah Eu acho que colocar no caminho dela outro homem que ama ela Que nem ele é amor Que ainda ama, senhor Lutero Ela não tem o direito de destruir o casamento dele Nem fazer a infelicidade da coitada que casou com ele O senhor tem razão Ah, de nada Ela teve ele nas mãos e não quis Dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, senhor Lutero Não, ele não escreve A gente é que precisa aprender a ler, não é mesmo? É Eu queria me despedir do Padre Bento antes de partir, senhor Lutero Ah, eu levo a iguã até ele Eu levo a iguã até ele Obrigada É muito bom ter você de volta, viu? Ah, eu também tô muito feliz de ter voltado, Candinha Você nem imagina Ah, você podia ter voltado antes do filho do Demo casar, né? Eu não quero mais ver falar nele, Candinha, por favor Não quero mais Você me desculpe, Margarita, mas ele foi pra aquele casamento como quem fosse pro Carvalho Chega, Candinha Chega Tá certo, tá certo Pra que ficar falando passado, não é mesmo? E aí também não volta mais, né? É, não volta Não é? Perdi a hora da missa Passei a noite toda rezando quando eu dei por mim Não é uma missa só pra quem já assistiu tanta, não, de fazer farta, não é mesmo? Pois eu me sinto uma pecadora quando eu perco uma missa Mãe, toma seu café, não é? Que você pode ir na missa à tarde, na verdade Onde é que tá a irmã? Ela foi pro convento de volta Meu pai foi levar ela lá na estação Mas como? Mas sem se despedir, deu? Mas a senhora disse que ela tinha parte com o demônio, esqueceu? Mãe, eu disse aquilo sem pensar E que isso não sirva de desculpa pra ela não aceitar eu ser de volta lá no convento É, mas não é ela quem vai aceitar, não é mãe? É a madre E a madre vai ouvir quem? Porque ela sabe que você é santa Ela sabe que você fez milagre Mãe, desculpa Eu não quero mais ouvir Inscensa Você viu só o jeito dela? Você viu só como é que ela tá feliz por ter ficado aqui? Ah, mas eu também tô Porque você tá possuída pelo demônio Que nem aquele excomungada, por isso Vixe Maria, dona Mariana Por isso, credo Coitado de Santo Térvio E foi o que você disse? Nada, dona Mariana Nada Foi o demônio não há de tomar conta dessa casa Ele não há de tomar conta dessa casa Com a graça de Deus nosso Senhor Jesus Cristo Amém Em nome do Pai e do Filho E despejo de Santo Amém Quando as freiras do colégio mandaram nossa filha de volta Dizendo que ela não tinha vocação pra ser feira E o Deus nos acusa também Minha mulher descabelou, chorou Acendeu vela pra tudo quanto é santo Fernizou minha vida, minha filha E a Maria Rita acabou fazendo a vontade dela Acabou Acabou fazendo a vontade dela O senhor tem que ter muita paciência com ela, seu Anderra Mais do que eu tenho tido esse tempo todo Eu vou rezar pra que tudo dê certo, seu Anderra Pro senhor, pra sua filha Pra ela também Eu vou rezar pra ela também Eu vou rezar pra minha mulher Encontrar o caminho dela e deixar a gente em paz O senhor Anderra Irmã, enquanto ela não seguir o destino dela Que ela escolheu Ela não vai deixar ninguém em paz Nem eu, nem minha filha, nem ninguém Quem sabe ela não recebe uma carta da madre Eu vou falar com ela Quem sabe Nós voltamos pra casa, minha santa Eu, a senhora e ela E eu espero do fundo do meu coração Que dessa vez as coisas se acertem Eu perdi ele pra sempre, minha santa Perdi ele pra sempre Agora Agora tem que me conformar com isso Agora tem que Agora tem que me conformar Se deita Do regalo de terra Que o teu dorso ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta essa voz tão risonha A chuva que teima Mas o céu Mas o céu O céu